Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas às nossas aulas de Medicina Legal. Estamos em mais um tema, esse tema é importante para a sua prova, é o tema da toxicologia forense. Vejam, esse tema pode aparecer no seu edital em diversos pontos. Seu edital pode falar em toxicologia forense, ele pode falar em aspectos de química forense, ele pode colocar esse tema até mesmo dentro da traumatologia, energias de ordem química. Porque os agentes tóxicos, de certa forma, eles são energias de ordem química, que estão presentes no meio, são transferidos para o organismo, podendo causar lesão, dano corporal ou até mesmo a morte. Então, a toxicologia forense e a traumatologia forense, elas têm um ponto de correlação nessas energias de ordem química. E nessas energias de ordem química, nós costumamos estudar os cáusticos e os venenos na traumatologia, o álcool e as drogas na toxicologia. Então, é um assunto híbrido que nós vamos ver agora, especialmente nos dois primeiros blocos, vamos ver relacionados, vamos ver a toxicologia relacionada às toxicofilias ou toxicomanias, o uso e abuso de substâncias químicas, sejam ilícitas ou sejam lícitas, como por exemplo, medicamentos. Então, o que vamos ver hoje é justamente a toxicologia e a química forense, que são energias de ordem química. Neste momento, no início da aula, vamos falar sobre drogas de abuso, toxicofilias ou toxicomanias. E na sequência, vamos falar do álcool, da embriaguez alcoólica. Lembrando que energias de ordem química são quaisquer substâncias que vão fazer reação físico-química ou até mesmo biológica com os tecidos humanos. E é essa reação que vai causar dano à vida ou à saúde. Onde temos os cáusticos, os venenos, que costumamos estudar no capítulo da traumatologia forense e no capítulo propriamente da toxicologia, o álcool e as drogas de uso e abuso, no capítulo da toxicologia forense. Mas, de certa forma, sabemos que todas são energias de ordem química que podem estar na sua prova, tanto em traumato como em tóxico. Muito bem, nós vamos começar este tema pelas toxicofilias ou toxicomanias. As drogas de uso e abuso. A gente diz drogas de uso e abuso porque estamos falando também de drogas ilícitas, medicamentos ou de drogas ilícitas. Nesse momento, pessoal, faço uma remissão a vocês que estudem também a lei de drogas. Nós estamos falando aqui de medicina legal, mas do ponto de vista jurídico, em relação ao direito penal para a sua prova de concurso, a lei de drogas também, ela traz questões importantes associadas à medicina legal. Então, faço remissão aqui para vocês a lei 11.343 de 2006, que vai falar das questões referentes ao tratamento penal diferenciado do usuário, do traficante, das condutas incriminadas, enfim. Aqui, na medicina legal, nós vamos destinar o nosso tempo da aula para estudarmos propriamente os efeitos médicos das drogas, as suas repercussões médico-legais, mas lembrem-se que a lei de drogas é também fundamental para esse tema. Inclusive, vamos ver alguns aspectos da lei de drogas. Vamos lembrar do artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, então, no artigo 28, estamos falando do consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa, cursos educativos, programas educativos, comparecimento a esses programas. Lembrem-se, pessoal, estamos falando aqui do consumo pessoal. Claro que vocês devem sempre acompanhar os debates no STF sobre a constitucionalidade do porte de drogas para consumo pessoal. E lembrem-se também que, em relação a essa questão do consumo pessoal, o aspecto pericial é relevante. Porque do ponto de vista pericial, o juiz vai ter que definir, lembrando que o juiz vai ter que definir a natureza, a quantidade da substância, o local, as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do indivíduo, a conduta, os antecedentes do agente, tudo isso está no parágrafo segundo do dispositivo. E para que ele possa definir realmente o consumo pessoal e diferenciar essa conduta da situação do tráfico. Quando a gente fala de natureza, de quantidade, para que o juiz possa realmente, de acordo com o parágrafo segundo, tipificar essa conduta de consumo pessoal e diferenciar da conduta subsequente, que a gente vai ver, a gente está falando aqui um aspecto pericial relevante em relação à natureza e à quantidade da substância apreendida. Vamos lembrar também do artigo 33. No artigo 33, nós temos aqui o crime de tráfico. Diversos verbos ativos, importar, exportar, remeter, preparar, produzir e por aí vai. Entregar a consumo, fornecer drogas, enfim, temos diversos verbos de atividade. Lembrar também que quem faz essas mesmas condutas com matéria-prima, insumo ou produto químico para preparação de droga também incide na mesma conduta delitiva. Lembrem-se também que o STJ, em 2019, ele teve uma importante decisão, um importante precedente que incluiu aqui a cafeína nesse conceito, nesse conceito aqui de matéria-prima, de insumo, para aumentar o volume, para aumentar a quantidade da droga. Então, do ponto de vista jurídico, isso também tem importância para vocês em uma prova de concurso, sobretudo se a matéria da medicina legal estiver associada à matéria do direito penal neste tema de drogas. Então, fiquem atentos sempre, fiquem atentos também aos estudos do direito penal especial, da legislação penal especial, como é a lei de drogas, em associação à medicina legal. Bom, do ponto de vista médico pericial, vamos entender a nossa matéria aqui, começando pelo conceito. Conceito de tóxico, conceito de droga, conceito de toxicomania, de toxicofilia, para que a gente possa avançar depois nas drogas em espécie. Então, vamos lá. Toxicomania ou toxicofilia, o que é para a medicina legal? Ela é um estado de intoxicação periódica ou crônica, que seja nociva ao próprio indivíduo ou à sociedade. Então, nociva ao indivíduo ou à sociedade. E essa intoxicação é produzida pelo repetido consumo de uma droga. E o que é droga? O que é tóxico para a medicina legal? Droga é um grupo de substâncias que podem ser naturais, sintéticas ou semi-sintéticas. e que podem causar tolerância, dependência e crise de abstinência. Vejam só, tolerância, dependência e crise de abstinência já estão no próximo slide. Por quê? Porque esses três conceitos estão inseridos no próprio conceito de droga. Substâncias naturais, sintéticas ou semi-sintéticas que podem causar tolerância, dependência e ou crises de abstinência. É claro que nós teremos que conceituar também essas outras três ideias. O que é tolerância, o que é dependência, o que é crise de abstinência. Porque na dependência dessas ideias é que nós temos o conceito médico legal de drogas. Então, muito bem, vamos exatamente a esses conceitos. O que é para a medicina legal? Tolerância, dependência e crise de abstinência. Vamos começar da dependência. Dependência é justamente a interação entre o metabolismo orgânico do indivíduo, do usuário e o consumo de determinada droga. E nós vamos ver depois, pessoal, principalmente quando estudarmos as questões referentes ao álcool, que nós temos a ideia de dependência física e de dependência psíquica. Por enquanto, eu vou só anotar no seu slide, dependência física e psíquica. Por enquanto, a gente não vai diferenciar essas duas condutas, até mesmo, essas duas condutas não, esses dois conceitos. Até mesmo porque, atualmente, a gente não pensa em dependência de forma tão isolada. Dependência física e psíquica, não. Isso do ponto de vista didático, acadêmico, é interessante a gente entender a diferença. Nós vamos entender a diferença quando falarmos de álcool, mais para frente na nossa aula. Mas hoje a gente pensa em dependência em conjunto. Dependência física e dependência psíquica em conjunto. A gente não pensa em algo absolutamente distinto, a física separada da psíquica. Embora alguns livros ainda mais clássicos façam essa diferenciação. E essa diferenciação possa estar na sua prova. Nós vamos estudá-la. Mas agora vamos pensar em dependência de forma ampla. Essa interação entre o metabolismo orgânico do usuário e o consumo de determinada droga, gerando questões físicas ou psíquicas, que fazem com que ele precise do consumo daquela droga para o funcionamento do seu metabolismo. Com isso, ele também vai se tornando tolerante. Aí vem a ideia da tolerância. Então, o que é tolerância? Tolerância é a necessidade de doses cada vez maiores para a obtenção do mesmo efeito esperado. Então, o indivíduo que está dependente, ele também, em consequência, se torna tolerante. São necessárias doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito esperado. E quando esse indivíduo não consome essa droga, quando ele interrompe o consumo dessa droga, esse indivíduo que está dependente, esse indivíduo que já está tolerante ao uso da droga, que é um toxicômano, um toxicofílico, tem filia, tem predileção pela droga, quando ele interrompe o uso da droga, ele desenvolve crises de abstinência em maior ou menor escala. Então, a crise de abstinência é uma síndrome clínica caracterizada por um conjunto de sintomas quando a gente tem a interrupção abrupta da droga. Então, por tremores, inquietação, agitação psicomotora, irritabilidade, náuseas e vômitos, anorexia, distúrbios alimentares, distúrbios do sono, dentre vários outros sintomas, mas esses sintomas aqui são os mais comuns. o mais importante é quando há privação, principalmente súbita, abrupta do consumo de droga. Então, temos um indivíduo dependente do ponto de vista físico e psíquico, um indivíduo tolerante que precisa de doses cada vez maiores para obter os mesmos desejados efeitos e ele interrompe de forma súbita, ele se priva de forma abrupta do consumo dessa droga e pode desenvolver em maior ou menor escala uma crise de abstinência, uma síndrome caracterizada por tremores, desinquietação, agitação psicomotor, irritabilidade, náuseas e vômitos, anorexia e distúrbios do sono como principais sintomas. Muito bem, quando a gente compreende esses três conceitos, a gente compreende o conceito de droga. Ok, pessoal? Porque o conceito médico legal de droga, ele inclui exatamente a entender esses conceitos. Acontece que o conceito de droga, ele também está na própria lei. Então, nós temos essa ideia médico legal de droga, grupo de substâncias naturais, sintéticas ou semissintéticas que tem o potencial de causar dependência, tolerância e ou crise de abstinência. Esse é o conceito médico legal de droga, mas a gente tem também o conceito normativo. O conceito legal de droga trazido justamente na lei 11.343, na lei de drogas, que está aqui no artigo 66, que eu trouxe só um pedaço aqui do artigo, que traz o nosso conceito de drogas. Denominam-se drogas, substâncias. substâncias, entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria do Ministério da Saúde 344 de 1998. Então, o anexo 1, pessoal, dessa portaria, vai trazer o rol de substâncias consideradas entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial. Então, substância psicotrópica é aquela que tem atividade no psiquismo, de forma ampla, né? Substância entorpecente, aquela que pode causar torpor, que pode entorpecer, que pode induzir o sono, por exemplo. Claro que nós temos aqui uma portaria do Ministério da Saúde, que é de 1998. E de lá para cá, é claro que várias novas substâncias químicas, com potencial de causar tolerância, dependência, crise de obstinência, foram sendo descobertas, foram sendo sintetizadas. Nós temos hoje um número de substâncias sintéticas crescente. Substâncias que vão sendo sintetizadas e que muitas vezes não constam ainda nos roles normativos que preenchem aqui essa ideia da lei de drogas, que é uma lei penal em branco, enfim. É claro que essa portaria, ela tem que ser progressivamente atualizada. E ela é atualizada por múltiplas RDCs. Então, de 1998 para cá, pessoal, já tivemos mais de 80 atualizações do anexo 1 desta portaria, trazendo novas drogas que estão sendo descobertas ou produzidas, que são consideradas ilícitas e que são colocadas na portaria. É claro que muitas vezes essa atualização normativa demora. E a gente tem aí um problema de controle penal do uso, do consumo dessas substâncias, enfim. Então, fiquem atentos também. Essas portarias sofrem progressivas e variadas mudanças por meio de edições mais recentes de RDCs. A gente tem que falar também, quando a gente vai falar sobre essas questões de droga, vocês têm que saber algo que é muito cobrado em prova. Nós temos dois pontos aqui muito cobrados em provas de medicina legal. O primeiro deles é a classificação dessas substâncias psicotrópicas, psicoativas, que têm atividade mental, de acordo com seus efeitos. Nós temos aqui três principais efeitos que nós temos que classificar e isso é muito cobrado em prova de medicina legal. Outro ponto cobrado em prova de medicina legal é que as provas, por vezes, trazem frases nas questões objetivas, falando sobre cada uma das substâncias, falando sobre a forma de uso, sobre a sua apresentação, sobre o seu potencial de causar tolerância, dependência, crise de abstinência, sobre as características principais de cada droga. Então, nós vamos, assim, ordenar a nossa aula. Nós vamos falar sobre a classificação das substâncias psicotrópicas em três grandes grupos pelos seus efeitos. E depois vamos falar das principais substâncias psicotrópicas que caem em prova de medicina legal. Mais uma observação. Se a sua banca examinadora cobra a doutrina de Genival Veloso de França, sempre falo para vocês que algumas bancas examinadoras gostam mais do livro do França, como, por exemplo, a Fumarque, que elabora provas em Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, o livro do França é um livro muito cobrado no Brasil inteiro. Genival Veloso de França tem um quadrinho, uma tabela, que eu trouxe no seu material, está no slide, eu vou mostrar para vocês, colocando as principais drogas de consumo no Brasil, a sua nocividade, a sua dependência, se ela causa ou não crise de abstinência, e o modo de usar. Então, este quadrinho, por vezes, algumas características que nele estão descritas, aparecem na sua prova de concurso. Então, vamos lá. Fiquem atentos a esse quadrinho, ele está aí no seu material. Forma de uso é muito cobrada em prova, a gente vai ver cada uma delas, cada uma dessas substâncias mais comuns. A gente tem que questionar aqui, pessoal, vejam, quando o Genival Veloso de França fala aqui de cocaína, ele coloca que ela não tem o potencial de causar crises típicas de abstinência, e isso eu vou questionar. Por quê? Porque outros autores demonstram especificamente, autores que trabalham de forma mais pormenorizada com a toxicologia forense, que a cocaína, sim, causa crise de abstinência. Então, fiquem atentos, mais uma vez, às divergências doutrinárias em medicina legal. Algumas inconsistências que aparecem em algumas doutrinas clássicas na medicina legal, que podem cair na sua prova e que você tem que conhecer. Se cair aqui, de acordo com o Genival Veloso de França, a cocaína não tem o potencial de causar típicas crises de abstinência, está certo. Mas outros autores dizem que ela causa, sim. E a gente vê na prática que ela pode, sim, causar crises de abstinência com a supressão do uso crônico de cocaína. Então, fiquem atentos. Nós temos aqui algo também cobrado em prova com a doutrina do França, que é a maconha caracteristicamente não causar dependência física ou psíquica e ele coloca também o LSD como não causando dependência física ou psíquica, também um pouco questionável pelo sentido de que outros autores colocam de forma um pouquinho diferente. Então, fiquem atentos a esse quadrinho, mas nós vamos falar na sequência do que é mais importante sobre cada uma das drogas. e isso aqui é fundamental para você fazer prova de medicina legal, doutrina principalmente de Higino de Carvalho Hércules que divide as substâncias psicoativas ou psicotrópicas pelos seus efeitos. Nós vamos preencher em conjunto esse quadro, mas num primeiro momento eu quero dizer para vocês uma coisa importante. Essa classificação ela é clássica. Ela ainda é cobrada em prova de medicina legal, mas ela não é absoluta. No seguinte sentido, nós temos aqui classicamente algumas substâncias colocadas nesse quadrinho de acordo com seus efeitos típicos, seus efeitos clássicos. Mas pessoal, medicina não é matemática. E quando a gente fala de consumo de substância química, é claro que eu tenho uma grande variabilidade em relação ao próprio usuário, ao metabolismo do usuário, à habitualidade do seu consumo, à dose que ele está consumindo. algumas dessas substâncias em dose menor ou em dose maior podem ter efeitos diferentes, embora os seus efeitos clássicos sejam aqueles esperados. Então, atenção, a gente vai construir esse quadrinho com os efeitos clássicos. Mas lembrem-se que o próprio professor Higino fala no livro dele que essa classificação não é absoluta e que ela, inclusive, vem progressivamente caindo em desuso pelo fato de não ser absoluta. mas mesmo assim ela é utilizada e as provas de medicina legal ainda cobram exatamente essa classificação. Asterisco é questão que você não pode errar porque o seu concorrente vai acertar. Beleza? Então, vamos lá. Substâncias que agem sobre o psiquismo podem agir de forma psicoléptica, ou seja, com a ação depressora do sistema nervoso central. Substância psicoléptica, ação depressora do sistema nervoso central. Quais são as principais? O álcool etílico ou etanol, os agentes opiáceos, que são aqueles derivados do ópio, o próprio ópio, a morfina, a heroína, o fentanil. Muitas vezes são substâncias anestésicas, também os medicamentos barbitúricos e benzo-diazepínicos. Barbitúricos e benzo-diazepínicos são medicamentos indutores do sono. Então, se induzem o sono, tem a ação depressora do sistema nervoso central. E podemos colocar também aqui os solventes inalantes. solventes inalantes, aqueles produzidos à base de tolueno, de benzeno, como cola de sapateiro. Então, álcool etílico ou etanol, opiáceos, ópio, morfina, heroína, fentanil, barbitúricos e benzo-diazepínicos, medicamentos indutores do sono e solventes inalantes feitos à base de tolueno e de benzeno, como, por exemplo, a cola de sapateiro. São substâncias psicolépticas depressoras do sistema nervoso central. Ao contrário, se a ação for estimulante do sistema nervoso central, da atividade mental, teremos substâncias psicoanalépticas. Quais são as principais? Anfetaminas, cocaína e os derivados da coca. Quais seriam os principais derivados da coca? Crack, merla, oxi e também as substâncias nicotina e cafeína. Vejam que eu não estou falando aqui apenas de droga ilícita, não. Estou falando de substância. Então, substâncias nicotina e cafeína também estimulam a atividade mental. E, por fim, nós temos as substâncias psicodislépticas. Psicodislépticas são aquelas que têm a ação perturbadora do sistema nervoso central. Vejam, elas perturbam, elas distorcem a percepção da realidade. A ação é qualitativa. Ela não é quantitativa para mais ou para menos da atividade mental. ela não deprime nem estimula, ela perturba. A ação é qualitativa. As principais são maconha, LSD, que é o ácido lisérgico, a mescalina, que é uma substância que é extraída de um tipo de cacto, o cacto peiote, a psilocibina, que é uma substância que é extraída de algumas espécies de cogumelo, e também a ayahuasca, que é uma substância que é uma das substâncias que está presente no chá de Santo Daime, no Santo Daime. Ok? Então, atenção a esse quadrinho. E eu vou dar uma dica para vocês memorizarem isso aqui. substâncias psicolépticas são aquelas que te deixam lerdo. Psicoléptica te deixa lerdo. Psicoanaléptica te deixa animado. Analéptica, animado. Psicodisléptica distorce a percepção da realidade. Decora dessa forma. Psicoléptica te deixa lerdo, a ação depressora. Psicoanaléptica te deixa animado, a ação estimulante. Psicodisléptica distorce a percepção da realidade. Perturba. Tem uma ação qualitativa na atividade mental. Classicamente, essas são as substâncias colocadas nesta classificação, pessoal. Agora, é claro, como eu disse, ela não é absoluta. A depender da dose, a depender da forma de uso, nós podemos ter alguns efeitos mistos. Mas, classicamente, isso aparece em prova de medicina legal. Muita atenção ao álcool. É comum vocês confundirem e acharem que o álcool é estimulante. Quando estudarmos a embriaguez alcoólica, nós vamos ver que uma das fases da embriaguez, a chamada fase do macaco, a pessoa fica agitada, fica alegrinha. Aí, você pensa, então, o álcool estimula e acha que o álcool é psicoanaléptico. Não. O álcool é depressor do sistema nervoso central. O álcool é psicoléptico. Ele deprime. Tanto que uma intoxicação alcoólica aguda, com causa de morte, um coma alcoólico, acontece por parada respiratória, por redução da atividade de controle do sistema nervoso central à ação depressora. A gente vai falar isso quando formos estudar o álcool, mas fiquem atentos para vocês não confundirem essas substâncias. Elas são classicamente consideradas aqui dessa forma que estamos estudando. Muito bem. Considerando, então, essas substâncias, eu falei para vocês que a outra forma que cai na prova é a gente pegar cada uma das substâncias e saber as principais formas de uso, de apresentação. Isso também aparece em prova. Vamos falar de algumas mais importantes. Vamos começar, portanto, da maconha. Cannabis ativa tem dois princípios ativos principais, não únicos, mas o THC, que é o tetra-hidro-cannabinol. Este, sim, é o que a gente procura na perícia, o THC. E nós temos, por outro lado, um outro princípio que é o CBD, que é o cannabidiol. Aqui o CBD, cannabidiol. Considerado não psicoativo. Inclusive, pessoal, o cannabidiol tem efeito neuroprotetor. Efeitos terapêuticos. Vocês acompanham as discussões sobre o uso da maconha medicinal. Na verdade, quando a gente fala em maconha medicinal, a gente está falando do uso do cannabidiol. Muitas vezes, do óleo de cannabidiol, enfim, que é utilizado, tem sido utilizado em formas de epilepsia, em situação de controle de dor crônica em pacientes com câncer. E que tem sido alvo de discussões, Conselho Federal de Medicina, Anvisa, sobre a própria prescrição do cannabidiol. Do ponto de vista aqui de substância psicoativa, psicotóxica, nós temos o THC, o tetra-hidrocanabinol, ele que tem efeitos psicoativos. Muito bem. Embora essa nocividade, essa psicoatividade seja apenas relativa. Ok, pessoal? Então, a maconha, o achixe também, que é um derivado aqui da maconha, de resina seca das folhas da planta, ambos têm a nocividade apenas relativa. no seguinte sentido, eles não causam dependência física ou psíquica clássica. Nem crises de abstinência, enfim. É por isso que a gente fala que em uma psicoatividade, em uma nocividade, porém, de forma relativa. Quais seriam os principais sintomas e sinais do uso da maconha e de derivados da maconha? nós temos principalmente aqui lacidão, alguns efeitos na memória, na sensação de prazer, alteração de percepção de tempo e espaço. Lembrem-se que a maconha é psicodisléptica, portanto, ela altera a percepção da realidade, ela distorce a percepção da realidade. Então, algumas alterações de percepção de tempo e espaço podem acontecer. A boca seca, a congestão das conjuntivas, os olhos vermelhos e também ela pode induzir um aumento da frequência cardíaca, um ataque cardíaco. Mas são sempre efeitos aqui de nocividade relativa, efeitos considerados clássicos aqui no uso da maconha. do Legenda Adriana Zanotto